Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, a uma análise um pouco diferente. Hoje trazemos o Ale The Darkness, nosso mais querido piloto de helicóptero do COD Warzone. Eu tirei aqui alguns momentos memoráveis da última disputa da Activision, no torneio de streamers, onde o nosso querido The Darkness participou, juntamente com seu squad, o Bola de Fores, composto pelo Zigueira, o Diogo e o Yuke, adicionalmente. O esquadrão Bola de Fores tem uma característica muito interessante, que é usar veículos com intensidade para chegar nas fights. Mas, ao contrário dos outros esquadrões que usam principalmente veículos terrestres, o Bola de Fores se arrisca, se aventura também, e principalmente no helicóptero. O helicóptero é uma opção muito versátil, principalmente no começo do jogo, onde a galera não tem o seu loadout, não tem o seu C4, não tem o seu RPG. Mesmo assim, o helicóptero está bem munido ali com o Anti-Troll, o Trophy System, que come, que absorve até quatro explosivos. Então vocês vão ver como o Bola de Fores faz uso desse helicóptero a partir de agora. The Darkness na sua tela como piloto. Está aqui, juntamente, o Zigueiro, o Diogo e o Yuke. Eles procuram, com esse helicóptero, posicionamento de terreno elevado. E o The Darkness também, como jogador de marcação, ele faz uso e abusa do sistema de ping do jogo, como deve ser. Essa maneira do Bola de Fores, de aproximar a briga, não é simplesmente para conseguir abates, mas também para conseguir um posicionamento privilegiado. O time do The Darkness já começa a briga sabendo a posição dos adversários e pegando posicionamento de terreno elevado. Se vocês não sabem o que é terreno elevado e as vantagens que ele te fornece, você pode acessar o nosso último vídeo, o editor vai colocar aqui, que tem uma explicação detalhada para todos vocês. Aqui nós temos outro uso do helicóptero na mão do The Darkness. Quando tem um espaço no helicóptero sobrando, um assento ali de passageiro, notem que o esquadrão Bola de Fores fica mudando de posição para evitar ser atingido. Então, isso já aconteceu com o Zigueira várias vezes, com o Yuke, com o Diogo, eles ficam apertando Ctrl para mudar de espaço. Aqui eles estão enfrentando dois squads, vão cantando as posições, vão falando, tem um cara atrás e olha o que o Ale faz com o cara, joga o helicóptero em cima dele. É mais um uso do helicóptero, aqui não foi efetivo, mas em determinadas situações dá para limpar um squad inteiro jogando bem um helicóptero. A gente viu também um bom spray do Ale, que é um jogador mecanicamente bom. Eu perguntei para ele na entrevista se ele se sente um jogador acima dos outros, acima da média. Ele nunca teve um contato com o gameplay profissional, buscando recompensas, integrante de Game House, etc. Sempre quis jogar trolando, diz ele. Mas ainda assim é um jogador com uma mecânica muito legal. E nessas gameplays nós vamos reparar principalmente no tracking dele, que é a habilidade dele seguir o jogador com o mouse. A ramset dele está afiada, ele jogou também muito de sniper, se apoderando ali do posicionamento de terreno elevado, através do posicionamento e do... Ele estacionava tranquilamente o helicóptero nos topos dos prédios, dropando aqui os parceiros em cima do telhado. Você deixa os parceiros onde você quiser para fazer um cerco aos adversários, no caso ali a casa. Vocês podem ver que o helicóptero é uma grande distração. Teve um cara que perdeu um tempo jogando RPG no helicóptero, que foi absorvido pelo Trove System. E o mais importante, cara, o que me chamou mais atenção durante esse torneio, o Ale é um cara consistente. Essa consistência se traduz na capacidade de fazer o básico, sem fazer nenhuma firula, mas com bastante segurança, com bastante capacidade de repetir de um jogo para outro e não ficar, tipo, em último com frequência, né? Não é aquela coisa que é de lampejo, que é uma jogada de Pelé, outra de Mané. Ele faz com bastante tranquilidade. A gente vê aqui com a ramset rasgando dois, dando a cal. Você vê, eu vou voltar aqui um pouquinho, que isso é extremamente importante, tá, queridos? Novamente, sistema de ping. Abusem do sistema de ping. Abusem do ping, né? Os jogadores aqui caindo de paraquedas, sendo marcados, todos eles. Todos eles. Um, dois, três, se eu não me engano, foram os que foram chamados. Não tem como escapar dali, né? Está todo mundo ciente da localização, está todo mundo marcado em tempo real, se você ainda tiver linha de visão. Então isso facilita demais. A questão de marcação. O Ale, inclusive, na entrevista, ele falou das características de profissional dos jogadores, do Diogo, do Yuki, do Zigueira, e que não tinham costume, né? Eles são acostumados com o R6. O R6 não tem nenhum sistema de marcação, de ping, etc. Então eles tinham pouca prática, e pouca paciência, e pouca intenção de marcar os alvos. E o Ale falou, não, quer saber? Eu vou me adaptar. Eu vou jogar desse jeito. Eu vou pegar sniper, porque eu gosto de jogar de sniper. Vou apertar aqui na mão do jogador. E vou marcar todo mundo. Então eles decidiram jogar assim. O Ale dirige o helicóptero, dirige os veículos, geralmente dropa primeiro dos veículos, um pouco mais distante da fight. Começa a dar bala primeiro e marcar os alvos, e cantar onde é que cada um está, se caiu, se não caiu. Olha só, mirando na cabecinha aqui. Infelizmente ele pegou uma sniper que não é a dele, e a gente que joga de sniper sabe como é que é isso, né? Pode ver que ele foi pra cabeça ali, acabou errando, e geralmente a HDR não vacila nesses tiros, né? Ela que tem muito pouco drop. Então o Ale, ele é um jogador de marcação, tradicionalmente de marcação, ele gosta de sniper, ele gosta de uma fight um pouco mais de média-longa distância. Ele tem uma precisão boa, surpreendentemente boa, pra um jogador casual, pra um jogador que não se diz, não se intitula a nível profissional, tem uma mecânica boa, acerta os tiros com consistência, e você não precisa ser um ruchador, você não precisa dar a cara e ir pra cima um contra quatro, pra ser um jogador muito bom. Tanto é que nesse torneio, o Ale, enquanto pontuação, enquanto score, ele chegava com frequência no final da partida, com a mesma quantidade de kills, ou com mais kills, do que o esquadrão, que é formado por três profissionais. Os caras são brabos em relação a game sense, em relação a perceber o seu ambiente, em relação a trocação. Aqui a gente vê, uma parte interessante da Play do Ale, é o esquadrão inteiro, em desvantagem, em downtown. Eles estão aqui ainda, umas três safes do final, mas eles se enfiam no meio de downtown, que é um lugar perigoso, por conta dos rooftops, por conta dos tetinhos de telhado. Então vai ter Zé telhadinho demais, ao invés de trocarem com o Zé... Nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Primeiro ocorreu aqui uma call, interessante, eles soltaram um vant e marcaram um prédio onde tinha um cara piscando, tinha um squad inteiro lá, e aí eles conseguiram marcar os paraquedas, né? Terreno elevado tem a sua vantagem, mas a grande desvantagem é justamente se você tem que guivar, se você tem que ceder aquele terreno elevado, geralmente você pula de paraquedas e você tem a chance de ser rasgado sem nenhum tipo de resposta, já que quando você está no paraquedas você não pode puxar nem a pistola, por exemplo. Então estão marcando, estão dando call, estão avisando, o Alê foi derrubado, pediu ajuda, foi ajudado, e vejam como o tempo inteiro eles são ameaçados pelo topo de prédio. O tempo inteiro eles trocam em desvantagem. Vale lembrar que quem está no alto do prédio dá mais dano em quem está embaixo. isso não é... pode causar mais dano, isso não é teoria, é fato. Quem está em cima dá mais dano. Se você não sabe como é que isso funciona, veja no meu vídeo que o editor colocou aí em cima no começo do vídeo, no começo dessa análise eu citei o vídeo também. E aqui a gente vê o esquadrão bola de fones num final de partida não tão glorioso. Eles ganharam outros partidos atropelando, mas eu selecionei essa porque tem um momento individual do Alê que eu gostaria de destacar. Você vê justamente que o esquad vai ter dificuldades em relação ao terreno elevado. A gente observa aqui o Yuki, o Diogo dando cal o tempo inteiro, o Zig dando cal o tempo inteiro, extremamente importante para o seu esquadrão. Eles estão negociando placas aqui, eles estão tentando ver ali para as últimas safes um posicionamento de loja interessante, né? A última oportunidade de comprar itens, comprar revêve. Olha só, o Zig e o The Darkness não têm. conseguiu rasgar mais um de paraquedas, né? Uma média boa de kills já 12 para um torneio desse. Geralmente, o bola de fones terminava ali entre 40 e 50 kills. Então, entre 12 e 15 para um jogador interessante. E agora veja a desvantagem da pessoa trocando de baixo para cima, né? A porção do corpo que ela consegue enxergar, a porção do corpo que ela consegue acertar, a vantagem de quem está em cima de fazer o head glitch, que é justamente exibir somente a sua cabeça. e no Modern Warfare a gente sabe que os tiros vêm de cima da cabeça do jogador. Então, você pode exibir bastante, uma porção bastante ínfima do seu corpo e ainda atirar e derrubar os jogadores de baixo e pela angulação você acerta melhor, você acerta com mais frequência a cabeça de quem está embaixo, né? O Zig e o Yuki subiram juntos e foram escaralhados. Geralmente, o squad que está em cima fica marcando as escadas, fica marcando as entradas, né? O famoso Zé Predinho, né? O famoso telhado do dever, o Roof of Duty. Então, se você sabe da importância e da força do telhado, eu tenho certeza que você sabe usar um telhado apropriadamente. E aqui é a hora do Ale brilhar, que ele chega ali dois contra quatro na lojinha. O Diogo é rasgado pelo pessoal da porta, ele já derruba dois, derruba três e aqui um reload atrás da moita, né? Ele quica, dá a quicada ali do funk atrás da moitinha. Houve uma call errada do squad, inclusive, é bom notar isso, falou assim, já foi, já foi. E aí, boa, aula grátis, aula grátis, matou quatro, quatro adversários de uma vez e ainda puxa o restante do esquadrão. E aqui eles são mais uma vez marcados, checados, impedidos de ter uma progressão limpa pelo pessoal do high ground. como eu estava falando muito de terreno elevado e aqui é um lugar que é complicado para terreno elevado, né? principalmente no final do jogo, vejam como bola de fones tem dificuldade. Eu queria destacar isso. Se você vai jogar para valer, você tem que se posicionar de cima para baixo. Facilita a sua visualização, facilita o seu cover e faz o seu personagem causar mais dano do que receber. Beleza? Aqui eles negociam mais uma vez, drops e tal, e eu vou mostrar mais uma vez, eles sendo checados, eles sendo impedidos de jogar como deviam pelo forte posicionamento de high ground. Eles tentam jogar tudo ali, ataque aéreo, dar bala, sniper, o pessoal de cima do prédio tem a vantagem. Se você não sabe dessa característica até hoje, entendam isso, é uma grande, 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 importantíssima dica. Em todo jogo de tiro, quem está em cima tem vantagem. Veja só a dificuldade do Zigueira de progredir e tem uma hora que eles fazem o que na minha opinião é o correto de fazer. Eles simplesmente falam assim, não troca. Não troca. E começam a correr da zona e começam a se posicionar. Porque não vale a pena, não vale a pena, você está levando desvantagem demais. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado aqui de uma olhadinha na play do The Darkness. Eu deveria ter selecionado algumas jogadas onde ele faz uso da sua sniper e tiveram jogadas interessantes ali, mas essa jogada eu acho que foi a que refletiu mais o momento dele brilhar. Como eu falei, ele é de muita consistência, geralmente ele consegue kills boas, mas espaçadas durante o jogo, de forma que, tipo assim, se eu pego uma partida inteira para analisar, às vezes tem alguns momentos em que eu fico, em que eu fico, eu vou ter que cortar de qualquer forma e passar para o outro momento para a gente ter mais um momento de ação. Então eu fiz esses cortes principalmente mostrando a interação do Bola de Fodes com o helicóptero e com o Ale como capitão do seu helicóptero, como motorista, marcando, usando o Vant, se posicionando, deixando o esquadrão numa posição de vantagem, que é uma coisa que a gente não vê, uma coisa que a gente simplesmente não vê. Eles começaram fazendo isso nas lives como brincadeira e transferiram isso para os torneios, fazendo com muita risada, com muita brincadeira, mas se você parar para pensar no começo do jogo até o final do jogo, até o meio do jogo principalmente, quando a galera não está com o loadout pronto, é uma estratégia muito interessante. O Ale The Darkness, vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Olha só, o Ale The Darkness atropela um coitado ali em cima do telhado, um coitado, e ele começa a tomar bala de cima do companheiro e veja quanto de life que ele perde. Ele está tomando bala, está tomando bala. O cara ali da frente está escarabando, escarabando o helicóptero. Olha, ele atropela esse cara, tem um cara ali na frente, olha, nada de dano, nada de dano. Mostrando mais uma vez também a força dos veículos no Warzone e o quão absurdo eles são no começo do jogo quando você não tem capacidade de explosivo para lidar com eles. Beleza? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro, um grande beijo do ogro e até a próxima. Música Música Legenda por Sônia Ruberti